Sejam bem-vindos a mais um dia na fazenda Eu não sei porque eu ainda falo assim, mas tudo bem Previsando tempo para amanhã, será um tempo bom Opa, canal de compras Esse é o efeito especial de hoje, frigideira Uma excelente ferramenta para sua cozinha 1.200, caramba As coisas do TV Shop estão muito caras ultimamente Vamos ver o que eu posso levar para a menina hoje Vamos levar isso aqui E vamos fazer uma joia também Não tem cartas Opa Vamos colocar os bichos para fora, né, hoje Vamos para fora, vaquinha Vamos para fora Vamos para fora, isso Agora você entra aqui Agora a gente fecha é você aqui Não fugir mais Será que dá para tirar leite dela? Não Não, não dá para tirar leite dela Vamos lá para fora, cavalinho Caval ganou Caval ganou Putz, eu não devia ter feito isso Caramba, estou em um desastre hoje Pronto Pronto Esse bicho vai ficar tudo aqui fora hoje Já que amanhã vai fazer sol Vão Vamos deixar eles para fora, né Vamos deixar eles para fora, né Vamos lá Ai cavalo, vamos Nossa, está aqui Vem Não, não é isso que eu quero não Isso aqui Espera aí Ah não, é amanhã, é amanhã Festa de graça é amanhã Festa de graça é amanhã Então vou Vou entregar o presente para a menina Pedir para fazer a joia E Eu volto para colher e plantar mais coisas Opa Opa, é aqui Aqui para tu Esse belo presente Caramba, você gosta disso aqui Tá, agora vamos fazer a joia Vamos ver Caramba, eu tenho que... O inverno tem que chegar logo para eu poder pegar mais coisa Vamos ver o que vai querer hoje Gosto de conversar, exceto quando estou trabalhando Eu sei, cara Qualquer um será mil Então vamos... Colar hoje Tem que passar no... Na pousada também, caramba Tem que comprar a frigideira Essa frigideira cara Opa Queria saber quanto tempo o Cliff vai ficar Quê? Por que ele se preocupa? Ele tem algo muito triste no seu passado, né? Acho que deve ter acontecido algo muito ruim antes dele vir para cá Quero que ele fique Para ajudá-lo a esquecer Tem razão Do que estão falando? Nada em particular Estamos preocupados Querendo saber quanto tempo você vai ficar Quê? Bem, papai e eu concordamos Você pode ficar para sempre Se quiser O que acha, Cliff? Doug Obrigado Mas vocês tem certeza? Claro Sinta-se em casa, Cliff Ih, vai rolar casamento Ligar Ligar Aqui é do canal de compras Caramba 1.200 por uma frigideira Bem-vindo Tudo deve ser consumido aqui dentro Tá bom Eu geralmente não compro nada aqui, né? Mas... Vou pegar uma torta de maçã Pronto Pronto Vamos embora Temos que trabalhar agora Na roça E também tem que diminuir o coração das outras meninas Caramba Vamos nos preocupar primeiro aqui, né? Vamos nos preocupar primeiro aqui, né? Opa Foi sem querer, cachorrinho Eu não queria te chamar, não Desculpa, eu não queria te chamar Cachorro Ah, caramba Eu não queria te chamar, cachorro É eu que to apertando esse botão errado Ué? Aqui Aqui Caramba, ainda tem Aqui Ou entre um em um? Porque To com medo de usar o máximo Tá, cara Pode me pegar carga aí Peraí, só deixa eu ver É melhor mais fácil assim Cinco de batata Caramba Vai ter batata pra caramba Vou terminar então de fazer aqui Um Esse dá pra fazer assim agora Vou terminar aqui O vídeo E depois eu vou terminar aqui de fazer a explantação Então Até o próximo vídeo pessoal Nessa mesma hora Até lá